Hoje eu vou falar sobre o Banco BRB de Brasília, mas especificamente sobre o CDB de liquidez diária. Eu sou cliente do Banco BRB desde dezembro de 2022. Hoje o BRB é meu banco principal, porque eu pretendo fazer um financiamento imobiliário daqui a uns 5 meses e pelo que eu pesquisei, o Banco BRB ele é muito bom pra isso. Ah Gilberto, mas você é educador financeiro e falando em financiamento imobiliário? Galera, pobre tem que financiar mesmo. Se você não tem dinheiro pra comprar à vista, você tem? Eu não tenho dinheiro pra comprar à vista, hoje eu moro de aluguel, pago R$ 1.400 de aluguel, não seria melhor eu estar pagando, ao invés de eu estar pagando esse aluguel, não seria melhor eu estar pagando a parcela do meu imóvel, a parcela da minha casa, mesmo que eu demore aí 10, 15 anos pra realizar a quitação desse imóvel, mas é um imóvel que vai ser meu lá no futuro, é melhor do que eu passar 15 anos morando de aluguel, não é verdade? Então eu acho que sim, vale a pena você financiar. Se você não tem dinheiro pra comprar à vista, então sim, vale a pena você financiar. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Hoje eu vou falar apenas sobre o CDB lá do Banco BRB. Bom, vamos lá. Eu tenho investimento lá no Banco BRB, eu estou usando bastante o cartão de crédito, eu estou focando no meu relacionamento com o banco, que é pra que na hora que eu for realizar a proposta de financiamento, esse financiamento seja aprovado com mais facilidade, porque eu já vou ter um relacionamento com o banco, o banco já vai me conhecer financeiramente. Hoje eu vou te contar sobre o CDB de liquidez diária deles, que é um dos melhores investimentos que você faz em um banco pra você aumentar o seu relacionamento com o banco, principalmente se você está começando a investir agora, principalmente se você vai montar a sua reserva de emergência, você quer melhorar a relação com o banco, você quer melhorar a sua vida financeira com um determinado banco, o CDB de liquidez diária daquele banco é um dos melhores produtos pra você começar esse relacionamento. Por quê? O CDB vai ser bom pro banco, porque você vai estar investindo no banco, e vai ser bom pra você também, porque você vai ter um retorno, o seu dinheiro vai ficar disponível pra você sacar a hora que você quiser, então sim, eu acredito que o CDB, principalmente o CDB de liquidez diária, é um ótimo produto pra você melhorar o seu relacionamento com o banco. E hoje eu tenho uma parte da minha reserva de emergência lá no banco BRB, eu estou juntando também o dinheiro que eu vou usar pra dar de entrada no meu financiamento, e eu estou deixando tudo isso lá no BRB, e eu vou te mostrar quanto é que eu tenho, e quanto eu estou tendo de rentabilidade nesse CDB lá do banco BRB, vou te mostrar também como é que você faz pra fazer o investimento, e vou te mostrar também como é que você faz o resgate. O CDB do banco BRB, ele rende 100% do CDI, o investimento mínimo é R$100, o resgate mínimo também é R$100, você faz o investimento e o resgate através do aplicativo da conta corrente. Se você investir hoje, amanhã você já consegue resgatar, já que é um CDB de liquidez diária, ele não possui carência, porém você só pode realizar o resgate e os investimentos em dias úteis. Segundo a central de atendimento, o horário limite pra você fazer resgate e aplicações é até as 21 horas. Agora chega de teoria e vamos pra prática. Eu vou entrar aqui no meu aplicativo do banco BRB, eu vou te mostrar os meus investimentos lá, vou te mostrar também como é que você faz as aplicações, e como é que você faz os resgates, beleza? Olha só, eu já estou aqui na minha conta do banco BRB, hoje o meu segmento aqui no BRB é o Milênio Capital, eu fui migrado pelo próprio banco, então eu não pago pacote de serviços. O meu pacote de serviços é o pacote de serviços essenciais, porém o meu segmento é o segmento Milênio Capital, que o próprio banco fez essa migração, depois que eu passei a usar o banco com mais frequência, aí eles migraram a minha conta para a conta Milênio Capital, por isso o meu aplicativo é dessa cor aqui cinza, beleza? Se você não é Milênio Capital, se você é um cliente de varejo, o seu aplicativo vai ser azul. Olha só, para você realizar investimentos e resgate no CDB de liquidez diária, aqui no banco BRB, você vai clicar aqui no menu lateral, e aqui você vai procurar por investimentos. E aqui no menu investimentos tem várias opções para você fazer investimentos dentro do banco BRB. Tem aplicações em fundos, mas eu não faço esse tipo de aplicação. Aqui eu só invisto em CDB de liquidez diária, que é a aplicação aqui, olha só, aplicar em CDB, resgate de CDB, saldo de CDB, extrato e extrato de fundos. Para você realizar aplicações, você vai clicar aqui em aplicação de CDB, e aqui você vai escolher o valor. Como eu falei, o investimento mínimo é a partir de R$100, você vai clicar aqui, escolher o valor, simular aplicação, e aqui ele vai te dar as informações sobre esse investimento. Olha só, valor da operação, R$100, prazo da operação, 721 dias, porém ele possui liquidez diária. Você investe hoje, amanhã, caso seja dia útil, você consegue resgatar. Beleza? Olha só, data de vencimento da operação, 20 de 6 de 2025. Isso aqui é o prazo máximo que o dinheiro pode permanecer investido nesse investimento aqui. Caso você não resgate, ele é automaticamente resgatado para a sua conta, já com os rendimentos. Olha só, a rentabilidade pós, ele fala aqui também embaixo, olha só, taxa de remuneração da operação, 100% do CDI. Como eu falei com vocês, ele rende 100% do CDI. Agora eu vou clicar aqui em realizar aplicação, ele me dá mais uma vez aqui as informações, eu vou clicar aqui em aplicar. Agora ele vai pedir minha senha. Prontinho, aplicação realizada. Olha só, CDI anual. Eu apliquei hoje, dia 30 de 6 de 2023, o valor de 100 reais no meu CDB de liquidez diária. Hoje eu não consigo resgatar esse dinheiro, só amanhã. Caso eu quisesse resgatar amanhã, eu já poderia resgatar. Porém, amanhã é sábado, então no caso eu só posso resgatar aqui na segunda-feira. Beleza? Olha só, agora eu vou te mostrar quanto eu tenho investido aqui no CDB do Banco BRB. Eu vou voltar aqui, vou clicar aqui mais uma vez no menu, vou vir aqui em investimentos e aqui eu vou clicar em resgate de CDB. Olha só, e aqui ele vai me mostrar todos os meus investimentos que eu tenho aqui no Banco BRB. Olha só, o meu último investimento que eu fiz agora de 100 reais, ele ainda não aparece aqui, porque como eu falei com você, só no próximo dia você investir hoje, hoje você não consegue resgatar. Mas amanhã você já consegue resgatar. Porém, eu tenho outras aplicações aqui que caso eu queira resgatar, eu já consigo resgatar hoje. Olha só, eu tenho uma aplicação aqui que eu realizei no dia 29 de 5 de 2023 com o valor de 41 mil reais. Eu tenho uma outra aplicação aqui que eu realizei no dia 30 de 3 de 2023 com o valor de 3.016 reais. E eu tenho outra aplicação aqui que eu investi no dia 15 de 3 de 2023, de 2023 com o valor principal de 2.400 reais. Caso eu queira resgatar qualquer um desse valor aqui, eu consigo. Eu vou clicar aqui na aplicação mais antiga, vou clicar aqui agora, vou descer e vou clicar aqui o valor. Ele me pergunta aqui o valor do resgate. Eu vou clicar aqui 100 reais. Vou clicar em continuar. Olha só, ele fala aqui que eu vou resgatar os 100 reais. Vou clicar aqui de novo em continuar. Olha só, resgate realizado com sucesso. Eu já acabei de resgatar 100 reais. Então, como eu falei, é muito simples você fazer investimento e fazer resgate aqui no CDB de liquidez diária e você vai melhorar o seu relacionamento com o banco. Então, se você quer cartão de crédito, se você quer realizar financiamento imobiliário, eu vou voltar aqui agora e vou te mostrar aqui agora o saldo do meu CDB. Vou clicar aqui em saldo. Olha só, vou clicar aqui de novo em CDB pós. E aqui, como eu falei, eu tenho quatro aplicações. Olha só, a aplicação de 100 reais já apareceu aqui, galera. Ela não aparece para resgate, mas ela já aparece aqui com a aplicação. Olha só, apliquei 100 reais no dia 30 de 6 de 2023. Olha só, então ela já aparece aqui no meu extrato de CDB. Porém, só posso resgatar no próximo dia útil, beleza? O CDB que eu vou te mostrar aqui, olha só, é esse aqui que eu investi, 41 mil reais aqui nesse CDB. Olha só as informações desse CDB. Vencimento em 19 de 5 de 2025. Data da aplicação, 29 de 5 de 2023. 100% do CDI. Valor da aplicação, 41 mil reais. Rendimento bruto, 481 reais e 62 centavos. IOF já foi zerado, porque já tem mais de 30 dias. Hoje completa 31 dias que eu fiz esse investimento. Então, o IOF já foi zerado. IR estimado, 108 reais e 36 centavos. Isso aqui é o desconto do imposto de renda. Quanto mais tempo o meu dinheiro ficar investido, menos impostos eu vou pagar. Seguindo essa tabela que eu vou mostrar aí para você. Olha só, resgate estimado, 41 mil 373 reais e 26 centavos. Então, em 31 dias, o meu investimento de 41 mil reais rendeu 373 reais e 26 centavos. Essa foi a rentabilidade que eu tive. A rentabilidade bruta foi 481 e a rentabilidade líquida foi 373 reais e 26 centavos. Então, vale sim a pena você fazer investimento. Hoje eu tenho um total aqui de 46.933 reais e 44 centavos. O valor aplicado foi 46.419 reais e 25 centavos. E o valor bruto, 47.082 reais e 72 centavos. O rendeu 663 reais e 47 centavos. Não tem IOF, mas vai descontar o imposto de renda de 149 reais e 28 centavos. Como eu falei, esse dinheiro aqui, ele vai ser parte da minha entrada do meu financiamento. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse financiamento que eu vou fazer. Mais pra frente eu faço um vídeo mais detalhado aqui pra você, beleza? Então, sim, o investimento aqui do Banco BRB, ele possui liquidez diária. Você pode investir e você pode resgatar quando você quiser em dias úteis. E segundo a central de atendimento, até as 21 horas, beleza? Então, até esse horário, você consegue fazer aplicação e fazer resgate, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi apenas pra te mostrar aqui que o CDB do Banco BRB tá funcionando. Funciona certinho, você consegue fazer aplicação e você consegue fazer resgate normalmente. Porque é um CDB de liquidez diária, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve no canal. O like eu sei que você já deu. Se inscreve no canal pra acompanhar a minha saga aí. Eu vou contar tudo sobre o meu financiamento. Se você quer aprender um pouco mais sobre o financiamento, se você também pretende fazer algum financiamento imobiliário, fica comigo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Que breve eu vou fazer mais vídeos detalhando sobre como funciona o financiamento. Como é que você faz pra amortizar os juros. Eu vou fazer mais vídeos aqui pro canal, beleza? Forte abraço, fique com Deus. Beijo no coração. Me segue nas redes sociais aqui também aqui embaixo, ó. Me segue lá na rede vizinha de vídeos também. Combinado? Forte abraço, fique com Deus. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.